O André Ramalho, gentilmente, nos aguardou pacientemente e conversa conosco ao vivo agora aqui no dia 1ª. Boa tarde, André. Seja bem-vindo. Prazer falar com você. Para a gente aqui é boa tarde. Já passamos do meio-dia. Não sei como é que está o fuso por aí. Numa semana de Liga dos Campeões especial com o PSV vencendo o Sevilla no Grupo B, ficando ali na segunda colocação já o Arsenal na liderança. Imagino que seja uma semana especial para você. Seja bem-vindo. Obrigado a todos aí. Espero que vocês estejam me ouvindo. Prazer estar falando com vocês. E, de fato, foi uma vitória mega importante para a gente na competição contra o Sevilla. Jogo dificílimo. Um time, como a gente diz, copeiro, né? Que sabe jogar campeonatos europeus e internacionais. Foi um grande desafio para a gente, mas, felizmente, conseguimos a vitória e conseguimos a virada. E o que nos concedeu é a classificação para as oitavas de final da Champions League, de um campeonato tão importante. Então, com certeza, uma semana especial. Porém, a gente tem que manter o pezinho no chão aí, porque final de semana tem um jogo super decisivo para a gente também na Liga contra o Fionn. A gente mostra aqui a tabela da Liga dos Campeões, o PSV, na segunda colocação, como o André disse, junto ali com o Arsenal, uma classificação importantíssima. Quero passar a bola para o PVC. Só antes, André, eu estava olhando o teu currículo aqui. E você faz praticamente a sua carreira inteira fora do Brasil, né? Você começa lá atrás, no Red Bull Brasil, e depois já vai para fora. Por que tão cedo você foi para fora do Brasil? Por que a gente não teve a oportunidade de te ver jogando por aqui? Bom, é difícil de explicar. A questão é que o futebol a gente sabe. A gente vai de acordo com as oportunidades que vão surgindo para a gente. Na época, eu ainda muito novo, com 17 anos, subi para o profissional do Red Bull Brasil, que agora é o Red Bull Bragantino. Pude participar dos dois acessos seguidos, da Bezinha, como é dito aí, do Campeonato Paulista e da A3. E logo depois surgiu a oportunidade de me transferir para o segundo time do Red Bull Salzbo. Na época, foi algo inédito. Eu fui o primeiro jogador a fazer essa transferência de Red Bull Brasil, no caso, para o Red Bull Salzbo. Então, era tudo muito novo. Surgiu a oportunidade e eu agarrei. Era algo que eu queria. Todo mundo sabe. Grande parte dos jogadores sonham de um dia vir para a Europa. Naquele momento, foi uma oportunidade única na minha carreira. E eu decidi, aceitei o desafio, vim para cá. E foi esse o motivo de eu ter feito toda a minha carreira para cá. Tudo aconteceu aqui, foi desenrolando e deu tudo certo. Graças a Deus, fui tendo muito sucesso, tanto com o Red Bull Salzbo, quanto nos outros lugares que eu passei. Então, esse é o motivo de eu estar aqui na Europa por tanto tempo. PVC. Ramalho, o PSV não ganhou o campeonato desde 2018 e não chega na semifinal da Champions desde 2005. quase eliminou o Milan daquela vez. O Milan que acabou vice-campeão na final contra o Libra. E vocês são dirigidos hoje pelo Peter Boss, que fez um sucesso muito grande no Ajax, na Liga Europa 2017. Queria que você falasse um pouquinho desse cenário. O Boss foi campeão da Liga Europa pelo Ajax. O Ajax, depois disso, com o Ten Hag, que chegou à semifinal em 2019 da Champions. O Ajax vinha sendo o clube de maior sucesso, mas tem uma crise gigantesca nesse ano, enquanto o PSV está voltando a brigar pelo título. Como é que está esse cenário de acreditar que o PSV pode voltar na Europa a ter campanhas como já teve? O PSV foi campeão em 2018, semifinalista em 2005. Sim, de fato, isso aconteceu no passado. E o nosso objetivo, com certeza, é poder estar chegando o mais longe possível, não só em competições europeias, mas aqui na nossa Liga. A gente faz um tempo que não ganha a Liga Holandesa. Então, a gente sente essa responsabilidade de devolver e dar isso para os nossos fãs, que eles merecem, e, logicamente, para o clube, pela grandeza do clube. E a gente sabe que, em termos de competições europeias, não é nada fácil alcançar o que o PSV lá de 2005 conseguiu. Porém, em futebol, a gente sabe que tudo é possível. Hoje, a gente se encontra muito bem. A gente só perdeu um jogo no ano até então, que foi contra o Arsenal na Champions League, que mostra a consistência do nosso time. Nós temos a melhor defesa do campeonato holandês, nós temos o melhor ataque do campeonato holandês. Somos um time muito, no momento, na minha opinião, muito consistente, em termos de vitórias, de resultados. E a gente sabe da dificuldade, mas a gente vem mostrando, pouco a pouco, tanto na nossa Liga, quanto em competições europeias, que a gente está um time maduro, está um time muito bom, e que a gente tem condições de poder estar indo longe. Como é que o... Vai lá, Pedro. Eu estive em Eindhoven em 96, para fazer matéria com o Van Petter. Era um dos holandeses do PSV da época, o Van... 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 Van Petter, Ramalho, quando você anda na rua, eles te identificam dessa maneira, ou o fato de você ter vindo do Salzburg já mudou um pouco essa cara? Não, não. Eles se identificam, sim. Eles se identificam. Sempre fazem qualquer tipo de comparação, assim, né? Entre os brasileiros, né? Porque eles sabem da identificação que nós brasileiros temos aqui com o PSV, né? Um clube que sempre trouxe muitos brasileiros para cá. E eu me sinto muito honrado, muito feliz, né? De ser um desses brasileiros e participar da história do PSV, né? Já desde que cheguei e conquistei alguns títulos junto com o time. E isso reforça, né? Essa conexão que tem do PSV com os brasileiros. Então, a todo momento, sim, a gente é conectado com... Lembram a gente, né? Dos jogadores que passaram por aqui, o Gomes é um ídolo aqui enorme, Alex, no caso da minha posição, que sempre lembra muito bem, fazem comparações. Então, a todo momento, é feita essa conexão, né? Do histórico dos jogadores brasileiros, até porque muitos deles tiveram bastante sucesso aqui, conquistaram títulos com o PSV. Então, é natural que essas comparações aconteçam. E eu fico feliz, né? De ter essa conexão, de meu nome estar sendo conectado junto com nomes tão grandes do Brasil, como são dos atletas que passaram por aqui. É, só tem cara peso pesado, a pressão, entre aspas, aí pra quem é brasileiro deve ser grande, né? Porque a comparação é quase que imediata com quem chega pra lembrar de jogadores que brilharam do nosso país por aí. É legal ter mais um nome importante, ainda mais numa fase tão legal de Liga dos Campeões, os PSV se classificando da maneira que foi contra o Sevilha. Tava conversando com o pessoal do staff aqui do André, o nosso querido Serginho, assessor do André, e ele comentando sobre o Van Nisteroy. Rapaz, Van Nisteroy é um dos nomes que eu lembro de jogar ali no futebol virtual, jogava muito com o Van Nisteroy, ele cometia gol pra caramba. como é que foi conviver com esse cara que é um monstro entre os atacantes das últimas gerações, evidentemente, talvez pra quem é mais novo não se lembre, mas é mais um dos Van Nisteroy, Van Nisteroy, hein, André? É, impressionante. A verdade é que eu lembro quando eu cheguei aqui, ele tava no segundo time do PSV, e eu ouvia falar muito dele, né, assim, na questão de pessoa. Como atleta é indiscutível, porque, como você mesmo disse, eu também jogava no videogame com ele, é, um nome fortíssimo no futebol, uma carreira absurda, um goleador nato, e, porém, a gente não sabe como é, como pessoa e tudo mais, e desde que eu não cheguei aqui, me falaram super bem dele, e quando conheci ele pra primeira vez, ainda antes de ser meu treinador, eu fiquei extremamente impressionado com a humildade dele. É, o cara ter a carreira que teve, né, eu sei quem ele foi, no caso, né, como atleta, é impressionante de ver a humildade, a maneira como conversava, a atenção que ele dava, então, e daí ele confirmou isso no dia a dia, né, como nosso treinador, um cara sensacional, que eu tive a honra de poder estar conhecendo, e colhendo experiência com ele, porque é um cara que, é, eu não preciso nem ficar comentando a respeito da carreira, que, então, sabe muito do que faz, e foi um prazer enorme poder ter trabalhado com ele. Por que que você passou por base de São Paulo, Palmeiras, e acabou decidindo bem no Red Bull? É muito difícil falar, né, eu acho que a gente tem que, claro, eu poderia estar falando em termos de falta de oportunidade, e tantas outras coisas, que é, claro, né, um dos motivos é esse, porém, eu prefiro dizer que a concorrência é gigantesca, é um fato, né, a gente está falando de dois, né, que eu passei por, no caso, Palmeiras de São Paulo, dois dos maiores clubes aí, né, do Brasil, né, de São Paulo, então é muito difícil, imagina, a concorrência era absurda, e é normal, é natural que alguns treinadores optem por outros jogadores ao invés da gente, então, a gente sabe como é a vida, ainda, principalmente do futebol, que é feita de muita concorrência, ainda mais, a gente está falando do país do futebol, onde, quando eu conto como funciona a categoria de base no Brasil, onde constantemente vem meninos de teste, constantemente há troca de jogadores, o pessoal aqui nem consegue entender a proporção disso, porque a gente está falando de um país de mais de 200 milhões de habitantes, e eu vim para a Áustria, onde tinha nove, a Holanda, dezesseis, se não me engano, então é algo muito difícil de poder estar fazendo essa comparação, difícil para eles entenderem, então, eu acredito que foi por isso, mas acho que são escolhas, né, que foram feitas, que infelizmente algumas não foram ao meu favor, porém, onde se fecha uma porta, abre-se outras, né, então, eu vi minha chance ali no Rádio Brasil, o pessoal que acreditou em mim, que confiou em mim desde o início, e eu pude corresponder, foi um projeto incrível, que foi feito, que até hoje está bem colhendo frutos, né, não é à toa que está onde está hoje, e eu sou muito grato, e feliz por ter feito parte dessa história do Red Bull, por eles terem aberto as portas para mim, para que eu pudesse realizar, né, meu sonho de ser jogador, e, enfim, e aí foi tudo se desenrolando, né, a maneira como foi, de fato, foi incrível, porque no Rádio Brasil, eu fui o primeiro, na primeira leva, né, da categoria sub-17, na época eu participei, eu fui o primeiro atleta a subir profissional do Red Bull Brasil, fui o primeiro atleta a ser transferido do Red Bull Brasil para o Red Bull Salzburg, então, eu participei de todo esse processo, e, né, fico feliz de eu ter sido essa pessoa, e foi isso que me amadureceu, que me tornou o jogador que eu me tornei hoje, então, sou muito feliz por isso. Essa conta do Ramalho é muito boa, porque, assim, a conta que eu ouvi outro dia, que é uma estimativa, é que no Brasil, 22 milhões de pessoas tentam ser jogadores de futebol, e a Holanda tem 16 milhões de habitantes. Eu ia dizer que São Paulo, para efeito de comparação, já é, né, maior do que esses países que ele citou. Você sabe que... É muito grande, né. Você sabe que o Brasil é o único país, então, é difícil que aconteça, mas você pode conseguir, ou pelo PSV, ou em outro clube ainda, o Brasil é o único país que tem jogadores em todas as finais de Champions League no século XXI. Eu vi essa informação. A última final sem jogador brasileiro foi a de 99 entre Manchester United e Bayern. De 2000 para cá, todas as finais têm jogadores brasileiros. E não tem em todas as finais nem francês, nem holandês, nem alemão, nem italiano, nem espanhol, nem português, que são países da Europa. Mas brasileiro tem em todas. O último time campeão sem nenhum brasileiro foi o Liverpool, em 2005, mas a final teve Dida, Cafu, Kaká, enfim. Impressionante. Isso mostra a força do Brasil no futebol também. Que você faça... Ou pelo PSV, de repente o PSV vai para a final, o PSV foi campeão em 88. Amém. Vamos trabalhar para isso. André, em cima disso que a gente está falando, claro que você está com uma carreira estabelecida e toda feita na Europa, mas para o futuro você ainda pensa em um dia jogar no Brasil ou a tua ideia é fazer tudo aí pela Europa mesmo? Não, eu penso sim, eu penso sim. Claro que é algo muito difícil de você bater o martelo, eu vou, com certeza, tudo depende muito do cenário, do contexto. principalmente agora eu estou em uma situação que pode favorecer de tudo de modo geral, eu digo porque eu estou no meu último ano de contrato aqui no PSV, então isso é claro que acaba abrindo como opção o Brasil, porque eu não sei o que vai acontecer, não que eu vá me transferir, eu posso renovar, pode acontecer muita coisa, mas a situação atual é essa, mas é algo que com certeza vem nos meus pensamentos, porque eu, como a gente vem se falando aqui, eu fiz toda a minha carreira aqui na Europa, aprendi tudo o que eu tenho para aprender aqui, vamos dizer assim, a grande parte que eu fiz no Brasil foi só a categoria de base e um pouco do profissional, porém quase tudo que eu aprendi foi para cá, então eu como brasileiro, poder sentir como é jogar um campeonato brasileiro, jogar uma Libertadores, eu espero e deve ser uma sensação única, poder estar no seu país jogando perto dos seus familiares, perto dos seus amigos, perto do seu povo, é algo que com certeza vem na minha cabeça, é algo que eu planejo, porém, tudo vai depender da situação, do contexto, das condições, a gente sabe como que é, não é assim tão simples só chegar, eu quero jogar no Brasil, tem que haver interesse, tem que tudo calhar de uma forma onde os meus planos batam com os planos do clube também, então, mas sim, é algo que passa na minha cabeça e o futuro vai mostrar aí o que vai acontecer. Você tem mais um ano de contrato, é isso? Na verdade, menos, seis meses, praticamente, sete meses, no final da temporada, calma. A tua ideia seria renovar ou já pensar numa transferência, talvez até para o Brasil ou ainda na Europa? Ah, é muito difícil falar, eu estou, como eu falei, eu sigo falando, não é um clichê, eu estou muito feliz aqui, estou bem, porém, a gente está falando de uma renovação onde necessita interesse, primeiramente, do PSV, de querer renovar, mas, logicamente, eu tenho que estar aberto a todas as possibilidades, seja para a renovação, seja para ir para outro lugar, mas, obviamente, meu foco é terminar muito bem, conquistar todos os objetivos com o PSV nessa temporada e depois eu analisar o que vai ser feito na espera do meu futuro. O PVC, eu não vou perguntar para ele qual clube ele gostaria de jogar no Brasil para não quebrá-lo aqui ao vivo, mas, pergunto para você, PVC, caberia em vários dos times da Série A do Brasileirão, não? Caberia, sem dúvida, caberia. A questão é ter uma adaptação ao futebol brasileiro porque, do ponto de vista tático, o zagueiro na Europa joga mais protegido, o que não significa que não possa jogar aqui. Pega os jogadores extraordinários que atuam no Brasil que jogaram na Europa e vieram para cá, tipo, e sem terem jogado aqui antes, né? Tipo o Gustavo Gomes. E o Ramalho é muito bom, muito bom como zagueiro, muito bom como homem de meio campo defensivo, enfim, jogou em muitas, em posições diferentes. Poderia ser adapta aqui perfeitamente, como já jogou aqui. como é que você está vendo o processo da Red Bull aqui em relação a também descobrir jogadores que vão para os lugares? Eu acho que você jogou talvez o mais desenvolvido dos times da Red Bull, que é o Salzburg. Pelo menos um time que, o Leipzig pode ser mais, mas o Salzburg é um time que acostumaram a ser campeão. Ah, sim. Eu fui muito feliz lá. A gente conquistou bastante título lá. Eu tenho 11 títulos junto com o Red Bull Salzburg, então a gente sabe bem como é. É um clube acostumado a ganhar na Liga Austríaca, acostumado a jogar internacionalmente, né? Então, de início, né? Foi difícil a gente conseguir na época a classificação para a Champions League, porém agora está se tornando um time consolidado na Champions League. Acho que, se não me engano, é a quinta temporada seguida que o Red Bull Salzburg fez na Champions League. Além disso, na época com o Salzburg a gente chegou na semifinal da Liga Europa. Então, poder ter jogado lá foi sensacional, conseguimos muita coisa juntos. E eu vejo que no Brasil é a mesma coisa. Eles já estão mostrando a força deles. acho que esse ano ainda, acho que uma chance remota, se não me engano, tem de título. Não sei se tem mais, eu acho que não. Porém, ficou aí até esse final de campeonato brigando para eventualmente ganhar um título. Se não me engano, foi para a final da Sul-Americana, acho que há dois anos atrás. Não sei se vão me informar melhor os dados. E já ganhou a Série B. Então, é um clube que, com certeza, eu, sabendo como funciona a Red Bull, o modo ambicioso que eles têm de trabalhar. É um time que sempre vai estar buscando o máximo, ganhar títulos. Outro exemplo, claro, é o próprio Herbie Leipzig, que não ganhou a Liga Alemã ainda, porém, já ganhou dois anos seguidos a Copa da Alemanha. Então, pouco a pouco, eu acho que todos os clubes da empresa que têm ligação com a empresa Red Bull vão estar se fortalecendo e brigando pelos campeonatos nacionais em todos os lugares que estivermos. O Red Bull Bragantino foi vice-campeão da Sul-Americana contra o Atlético Paranaense. PVC ia completar? Não, eu ia só falar da escola de técnico. Eu não lembro quem foi a de Ruter, foi teu técnico lá, Marco Rose, porque, assim, o Red Bull, o Salzburg, tem tido mudanças de técnico ano a ano, porque o técnico sai para outro lugar, teoricamente, outra liga maior. Marco Rose, Adi Ruter, Jesse March, que foram saindo do Salzburg para outros lugares. Você pensa nisso, de repente, não agora, mas daqui a cinco, seis, sete anos, ter o início de trajetória como treinador e a Red Bull é uma escola para isso? Bom, vamos lá. Começou com o Rogas Meit, que hoje está o treinador do Benfica, o Eduardo Ruta, que hoje é treinador no Múnaco, o Marco Rose, que hoje é treinador do Leipzig, o Jesse March, agora não está em clube, mas estava no RB Leipzig, no Leeds. Então, peguei bastante treinador aí que vem tendo sucesso no futebol. Então, com certeza, para mim, é uma escola também poder estar aprendendo cada um com o seu estilo, cada um com o seu jeito, quase tem, obviamente, porque é uma filosofia que está impregnada já dentro da Red Bull. Muitos deles têm um estilo similar, né? E a gente aprende muito. Então, para mim, no futuro, eu confesso que ainda é muito difícil falar o que eu vou fazer pós-carreira. Eu dizia que no começo da carreira que jamais seria treinador, porém, hoje estou me tornando mais experiente, estou vendo o mundo de uma outra forma, o futebol de uma outra forma e treinador é uma das opções possíveis para o futuro, mas ainda não é o que eu bati o martelo. Eu vou, acho que no pós-maia carreira eu vou pensar, vou refletir bem o que eu vou querer para poder estar fazendo depois da minha carreira. Espero que eu ainda tenha alguns bons anos ainda, acho que eu tenho um bom tempo para pensar, eu me cuido para isso, para poder estar jogando o máximo possível, mas se eu decidi um dia ser treinador, eu com certeza tenho e tive muitos bons treinadores que eu posso aprender com eles e levar isso para a minha possível carreira de treinador. Nunca diga nunca, apenas 31 anos, tem muita lenha para queimar, o André Ramalho, zagueiro do PSV. Já te agradecendo pelo teu tempo, a última, se você puder, para a gente aqui no dia de primeira, como é que foi conviver com o Haaland? O homem é esse fenômeno mesmo, faz gol até em treino, piscou, faz gol, como é que é? Ele é isso tudo mesmo, Haaland? Estava demorando, o povo adora, o povo adora me fazer essa pergunta, muita gente me questiona refeito disso. Bom, eu peguei o início total dele, praticamente, só ele veio, acho que, se não me engano, o nome do time é Mulder, se não me engano, uma coisa assim, para o Red Bull Salzburg, era super jovem, mais um dos tantos talentos que o Red Bull já lapidou e se transferiu depois, e ele ficou muito tempo, eu falo para todo mundo e muita gente não acredita, ele ficou só um ano lá, então, e os primeiros seis meses ele não jogava, porque a gente estava um time muito bom, como eu acabei de citar, foi na temporada que a gente foi para a semifinal da Liga Europa, então, nosso time estava muito encaixado, estava tudo muito bem, nosso atacante, o 9, fazia muito gol, tanto que depois já foi transferido para o Sevilha, e o Haaland ainda estava chegando, estava se adaptando, e não jogou nesses primeiros seis meses, praticamente, jogou muito pouco, porém, chegou no meio do ano, janela de transferência aberta, nosso atacante foi transferido e a chance caiu no colo dele, ele era o sucessor, e aí foi aquele início avassalador que todo mundo viu, onde jogo após jogo, fazendo gol, o primeiro jogo da história da Red Bull Salve na Champions League, a gente estava lá, ele já fez o reatrei no primeiro tempo já, e tudo que eu ia começou, gol atrás de gol, mostrando o faro de gol que ele tem, a qualidade que ele tem, e a calma que ele tem em fazer gol, e ele foi mostrando isso até mesmo para nós, porque no começo, claro, a gente via o potencial nele, via essa força que ele tinha, via essa qualidade, porém, com treinamento e poucos jogos, é muito difícil de você constatar, porque a gente sabe que treinamento é muito diferente de jogo, então a gente precisava ver isso nos jogos oficiais, e quando ele teve a chance, de imediato, já mostrou a capacidade dele, o potencial dele, o faro que ele tinha, e foi isso, jogo após jogo, fazendo gol, e não durou muito, aí chegou em dezembro, na janela de inverno, que é pouco convencional ver essas transferências, principalmente aqui no Red Bull, lá na Red Bull, e já foi transferido para o Dortmund, então, e aí, era sempre vir aquela questão, né, será que ele vai conseguir provar o que ele provou aqui em outros lugares, no nível mais alto, né, como era o Dortmund, e a gente viu que ele tinha condição, sem dúvida, porém, cada um tem seu tempo, alguns demoram mais, outros menos, e ele já provou de imediato também lá no Dortmund, e provou de novo no City, então, isso mostra o quão diferenciado ele é, no que se trata de fazer gol, e não é nenhum acidente que ele está tendo tanto sucesso, porque ele é extremamente profissional, extremamente focado, tem uma cabeça muito boa, um menino super bom, e merece o que está vivendo, porque tem qualidade e tem cabeça para isso. O Cometa Haaland realmente é impressionante. André Ramalho, quero te agradecer demais pela participação com a gente aqui no Di Primeiro, disponibilizar teu tempo para falar com o nosso público aqui do Allsport no Brasil, e quem sabe no futuro a gente te veja jogando pelos nossos gramados aqui brasileiros. Obrigado, viu? É, obrigado eu, obrigado pela participação, e prazer falar com vocês. Um abraço. Boa Champions para você. Valeu, obrigado. E bom clássico no final de semana. Obrigado, uma torta pela gente. Prazer é todo nosso, participação internacional com a gente aqui no Di Primeira.